Música Tem umas revistas antigas que citam em um determinado momento que o senhor era um galã, um cantor galã, como rivais até de Roberto Carlos e de outro. Como que foi essa fase galã, além de ser um grande músico? Não, esse negócio de galã, evidentemente, é uma consequência da gente estar fazendo sucesso. As meninas gostavam das canções, gostavam das músicas, mas a gente não tinha nada de galã, não. Eu sempre fui muito simples, muito humilde e eu era, evidentemente, um cara não vaidoso, mas me vestia direito. Me conduzia direito sempre. Nada de galã. Isso é conversa fiada. E o senhor cantou até que período? Na verdade, eu canto até hoje, mas as gravações foram até 1978, quando eu gravei meu décimo long play na RCA Vítor. De lá pra cá, a gente vem se apresentando em shows pelo Brasil todo. Hoje, o número de shows é bem menor, evidentemente, consequência do tempo que a gente já fez sucesso, que faz muito tempo. Eu consegui gravar a convite do Antônio Aguilar. O Antônio Aguilar lançou, pela terceira vez, um conjunto chamado The Clevers. Os originais, primeiro os Clevers, depois transformaram-se em incríveis, depois teve o segundo grupo, o Clevers, e há dois anos atrás o Antônio Aguilar fez o terceiro grupo. E me convidou, o Antônio Aguilar é muito meu amigo, me convidou pra fazer parte do CD desse novo grupo, o Clevers. Aí eu compus uma canção chamada A Menina do Rock e gravei, tá lá no CD dos Clevers. Essa foi a última gravação que eu fiz há cerca de uns dois anos atrás, ou seja, em 1912, 2012, perdão. E só pra concluir, não é todo cantor que fica 50 anos em evidência, como é o seu caso, como é o caso de tantos outros daquela época. Qual o segredo disso e que mensagem o senhor pode deixar pra um jovem que tá ali vendo hoje, conhecendo pela primeira vez? Ah, bem, pra permanência na carreira artística, não há conselho, não há recomendações, a não ser de que a pessoa não desista de estar gravando, de estar compondo, de estar no meio artístico, fazendo sucesso, evidentemente, numa canção ou noutra. A receita é muito, muito, muito trabalho, é como dizem, né, 10% de inspiração e 90% de transpiração. A gente tem que batalhar, correr atrás, ter um comportamento que seja, no mínimo, excelente com os colegas, com os discos jockeys, com os produtores de televisão, fazendo amizades e tudo isso de forma natural, sem nenhum interesse, mas a consequência disso é que a gente permanece e agradar aos fãs, dar muita atenção às fãs. As fãs são a vida da carreira da gente. Elas, depois que a gente gravou, elas pedem pra que as músicas sejam tocadas nas rádios e, enfim, mantém em evidência a pessoa e o nome da gente, né. Não tem receita a não ser continuar trabalhando sempre e se dedicando. A exemplo disso, nós temos esses colegas todos. O Alberto, que é o campeão, o maior cantor da história do país aí, em termos de sucesso. O Erasmo, a Wanderlei, a Martinha, todos eles mantêm uma evidência até hoje. Alguns nos deixaram. Paulo Sérgio gravou músicas minhas também e era meu compadre. Antônio Marcos também nos deixou. Muitos se foram, mas se não estariam todos até hoje. Marcos Roberto, Dori Edson, um número muito grande. Vando, Altemar Dutra. Enfim, esses queridos colegas todos, com exceção do Vando, gravaram músicas da gente. E eram dedicados às suas carreiras também. Beleza.